Depois de três anos que eram casados, nasceu um filhinho que tanto sonharam. Por mais alguns tempos viveram felizes, depois cruelmente os dois se apartaram. Ele foi embora para bem distante, se não mais souberam do seu paradeiro. Ela ficou só com o filhinho, chorando as saudades do seu companheiro. Um dia, porém, já muito cansada, o triste martírio que ela sofria. Por falsa ilusão deixou de ser nobre, passou a viver só na boemia. Num triste abandono ficou o menino, longe dos seus braços, sem os seus carinhos. Enquanto seus pais seguiram o rumo, ele foi crescendo só em maus caminhos. Depois numa noite, quando o trem noturno fez a parada naquela estação. Um passageiro sacou de uma arma, e sem piedade matou um ladrão. Entre a multidão que ali se ajuntou, ela foi também pra ver o corrido. E com grande espanto, sem vida encontrou. Na prataforma seu filho caído. Na prataforma seu filho caído. Tal qual uma louca chorando e gritando, voltou os seus olhos ao criminoso. E neste momento reconheceu, que aquele homem era o seu esposo. Assim é o capricho da vida enganosa, que o destino exibe em cenas reais. Crianças que crescem desamparadas, pagam os erros que devem seus pais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!